Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje o papo aqui é um pouco mais leve, vamos falar de homem, vamos falar de boy, vamos falar de namoro, de date, de encontro. Aqui nos Estados Unidos vamos comparar um pouquinho com as minhas experiências no Brasil. Se você é meu ex, fica tranquilo que eu não vou citar nomes, é algo bem geral mesmo, só pra gente papear, porque eu sei que tem muita menina que tem curiosidade. Fazer diferença cultural, se existe alguma diferença cultural, enfim, vamos conversar. Quando eu tive a ideia pra esse vídeo, eu ia falar só dois americanos em si, mas não dá pra falar de homem americano sem falar do sistema, entre aspas, de encontros aqui, né, como que funciona a cultura. Então as diferenças vão aí pincelar nesses assuntos. E lembrando que isso é a minha experiência no meu estado, eu só morei aqui no estado de Washington, perto do Canadá, não é onde tem a Casa Branca. Então talvez, sei lá, na Califórnia seja diferente, talvez em Nova Orleans seja diferente, então eu tô falando americanos, mas é baseado com os americanos do meu estado. A primeira diferença, que eu acho que é uma das mais, acho que uma das primeiras que você nota, é que eles não vão te dar um beijo no primeiro encontro. Real. Não vão. Ninguém. Decepcionante. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei aí três meses solteira, mais ou menos, antes de eu começar a namorar meu marido, e eu dei uma piruada, né, dei uma, dei um rolê aí com o pessoal. Assim, não foi o mundo, não foi a galera, mas foi o número aí, né, enfim. Dessa galera toda, dois foram a exceção desse negócio de não beijar no primeiro encontro. Fora esses dois, que eu vou mencionar um pouquinho daqui a pouco, todos os outros, não, nada. Nem um abraço, cara. E teve um menino que eu saí quatro vezes, o moleque, ele me deu um abraço. Foda. O meu marido, ele explica que, ah, a gente tenta respeitar o espaço, não parecer que tá, né, pulando em vocês no primeiro tipo de cara, e pá. O que eu respeito, eu acho muito legal, mas quando você chega aqui, você tá esperando uma coisa e não acontece, você acha o quê, né? Que a pessoa não gostou de você, que o encontro foi chato, que você é meio inteligente, e por aí vai. Então, a gente estranha. Esses dois meninos que não foram nessa vibe, um deles, a família dele, ele é americano, mas a família é de origem africana, então ele tinha outra vibe. O moleque era super legal, ele tinha uma vibe bem menos fria, bem menos distante, era muito mais parecido com a nossa cultura, tipo, de ser mais aberto e tal. Então, ele foi outro rolê, menino muito gente fina, e correu as coisas bem diferentes do que um americano. O outro era americano, nascido numa cidade do interior aqui, mas aquele dia eu estava sem paciência pra esperar a vibe deles, e aí eu agarrei o moleque no meio do bar, e foi isso mesmo. Inclusive, agora olhando pra trás, eu devo ter passado uma péssima imagem naquele bar. Então é isso, eles não pensam no primeiro encontro, é normal, o problema não é você ou o encontro, ou enfim, é só o jeito que eles são mesmo. A segunda diferença é que você, andando por aqui, você vai notar que não existe muito manifestações públicas de afeto. E isso é uma forma bonita de falar que ninguém se pega em público, por isso que eu acho que eu deixei uma péssima impressão naquele bar, pulando em cima do moleque. Mas, já foi. Então, nas baladas, você não vai, pelo menos não aqui em Washington, ver a galera se pegando, as baladas aqui começam às oito, duas horas da manhã já tá tudo fechando, e uma hora tá todo mundo, cada um a sua, eles geralmente vão com um grupinho e vão embora com esse grupinho. Você não vê a galera flertando, sabe? Um ou outro talvez tente puxar um papo, mas não é aquela coisa de missão, tá ligado? Que nem é no Brasil? Então, aqui não é assim. Tem muitos casais, inclusive, que vão sentar de boa, não vão ficar abraçadinhos, ou de mãozinha dada. Tá assim, vão andar de mão dada, mas tipo, numa roda de amigos não... Talvez, às vezes, nem seja tão claro que eles são um cavalo. É bem... É uma galera bem mais discreta. É, mais discreta. Tanto que, no início, eu ia vejar meu marido na rua, e eu via que ele, tipo, não esperava, sabe? E talvez ficasse, tipo, sabe? Muito aware, muito ligando se as pessoas estariam olhando, julgando ou não. O terceiro não é muito uma diferença, mas é a minha deixa aqui pra deixar a dica. É, aplicativo, assim como no Brasil, bomba aqui, tá? Todo mundo usa, todo mundo adora, e tem vários. Na minha época de solteira, eu usava o Tinder, eu usava o Bumble, eu usava o OkCupid. Não sei se ainda estão em alta, mas é o que eu conheço, né? Saí do mercado tem muito tempo. Então, se atualiza aí, mas esses eram os que eu usava na época que eu tava solteira aqui. Uma outra diferença que as meninas estranham muito quando namoram, ou quando estão saindo com algum americano, é que eles não pedem em namoro. Não é da cultura, eles não vão ter um dia onde eles vão, você quer namorar comigo? Não, não vão. O meu eu tive que informar. Eu já sabia que eles tinham essa cultura meio que vai vendo o que que acontece. Então, eu tive que informar. Olha, no Brasil é cultural você pedir em namoro. Que nem você pede em casamento, então, pedir em namoro. E enquanto você não pedir em namoro, eu vou continuar saindo com outros caras. Não me interpretei mal, tá, gente? Eu tava tentando fazer ele querer namorar comigo. Então, isso era pra deixar ele com ciúme pra ele pedir em namoro, tá? Era tudo uma estratégia. Mas, enfim, eles não pedem. Você vai saindo, você vai saindo, você vai saindo. Eu acho que eles vão na vibe de... Deduz-se que estamos namorando. Ou então, conversam sobre se é sério, se não é, se é exclusivo, né? A the talk, né? A conversa sobre o relacionamento. Mas não existe o você quer namorar comigo, que é meio que obrigatório no Brasil, né? Enquanto você não pede, a gente não considera que tá namorando. Pelo menos eu não considerava. E uma outra diferença que confunde um pouco a questão de terminologias quando você tá aqui é a palavra date. Você, quando tem um encontro, você tem um date hoje. Você, se tiver saindo com o cara, você tá dating him, né? Dating ele, né? Saindo com ele. Só que se você estiver namorando com ele, você também vai falar que você tá dating him. Então, assim, a palavra date, o to date, é meio que usado pra tudo. Então, juntando com o ponto anterior de que eles não pedem namoro, com o fato de que date se usa pra quando é exclusivo ou não, se torna meio que uma salada de fruto ali, que você não sabe muito bem se você tá namorando ou não. Então, diálogo, gente. Se você tá namorando com um americano ou com um americano e você não sabe em que pé vocês estão, ou joga que nem eu joguei, né? Esse cole verde aí, tipo, ó, no Brasil é diferente e tal, né? Blá, blá. Mas então, saia da conversa. E aí, o que a gente tem? Porque eles realmente não vão se sentir obrigados a deixar claro, a verbalizar que vocês estão namorando. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, rido um pouco, não sei. Nas próximas semanas eu vou trazer o meu digníssimo pra eu poder a gente conversar sobre essa questão de americanos, brasileiros. Tem uma tag, vou fazer ele falar português, vai ser muito legal. Então, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Me segue no Instagram e vai assistir um outro vídeo. Um beijo e até a próxima.